Meu querido amigo Sardinha, que saudades, que saudades, como é que você tá, meu querido? Vamos fazer uma live, você me chamar pra gente falar sobre os seus treinos. Gente, meu amigo Sardinha tá por aqui. Olha só, pessoal, eu tô colocando aqui o tema do nosso bate-papo. Intensidade versus complexidade. Ah, peraí, aqui. Você sabe, eu sempre... Epa. Publicar. Então, eu também te adoro, tô muito feliz, Sardinha, com a sua recuperação, com a sua determinação. Puxa vida, é um negócio, assim, impressionante. Eu, olha pessoal, uma alegria muito grande de estar aqui acompanhando esse bate-papo, né, que nós vamos falar. Eu tô aqui com essa luz. Uma questão muito discutida, muito interessante. Peraí, eu já li, deixa eu só baixar o negócio, que tá entrando muita luz aqui. Deixa eu ver. Acho que agora ficou melhor, né? Então, pessoal, tem uma discussão muito grande a respeito de escolha de exercício. Qual o melhor exercício? Esse funciona mais, esse não funciona. Esse eu ganho músculo, esse é bom pra resistência. Bom, em princípio, todo exercício bem orientado, bem estruturado, bem elaborado, ele vai funcionar. Ele vai funcionar, tá ok? Agora, vai depender, vai depender de algumas variáveis. Eu tenho conversado bastante com vocês a respeito do seguinte aspecto. Sim, vai tá. Ítalo, esse vídeo vai ficar no YouTube. Esse vídeo, pessoal, que eu tô gravando aqui no Instagram, ele tá direto no canal do YouTube, tá bom? Depois vocês podem, vocês podem pegar lá. Tá ok? Eu vou botar mais uma... Tá, eu fui botar um pouquinho mais de luz, viu, pessoal? Tá? Acho que agora... Deixa eu subir um pouco mais isso aqui. Pra cima, assim, a gente vai... Isso, pronto. Minha cara fica branca. Tá bom? Pessoal, o som tá chegando legal. Pessoal do YouTube, do Instagram, tudo bem? Então, vamos lá. Nosso bate-papo hoje é exercício. Tem duas variáveis importantíssimas que você deve considerar quando vai escolher o exercício. Primeiro ponto, nós temos falado em função do objetivo do aluno. A gente sabe que 60%, 70% das pessoas, quando procuram um personal trainer ou entram na academia, o que eles querem? Mudar o corpo. Gente, isso é muito importante vocês entenderem. Como as pessoas querem mudar o corpo, vai aqui uma dica. Vocês precisam perguntar que parte do corpo eles querem mudar. O meu amigo que está me acompanhando aqui, não sei se ele continua, o Sardinha, que é um bodybuilder fantástico. Centenas de prêmios. O treinamento do Fernando Sardinha tem que ser muito, muito, muito estruturado porque ele precisa de simetria. Então, se o deltóide, se o latismo do dorso, se o vasto medial, lateral, não estiver tudo muito bem proporcional, simétrico, quando ele faz as poses, o jurado vai dizer não, não dê a nota, porque ele não está simétrico. Mas isso é uma questão muito interessante, porque eu estou falando de atletas de alta performance, de alto nível. Então, esses atletas, essas pessoas que querem essa proporcionalidade, precisam fazer um treinamento que contempla todas essas variáveis. Por exemplo, um exercício que vai me ajudar a crescer o deltóide posterior, porque ele está desproporcional. E a panturrilha. Ah, muitos bodybuilders têm dificuldade de crescer a panturrilha. Então, eles treinam, 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 porque ele precisa a panturrilha, tem que estar simétrico, tá bom? Então, esse é o mundo. Agora, vamos para os pobres mortais, aqueles que não têm essa preocupação com simetria, né, querido? Seu corpo é fantástico. Então, meu amigo Fernando, ele construiu, ao longo de anos, um corpo simétrico. Então, a intensidade, o volume, as séries, repetições, exercícios que vão fortalecer determinado grupo muscular. Isso é muito importante a gente entender. Eu tenho visto, tenho acompanhado algumas experiências com alguns bodybuilders, né, e alguns professores que trabalham, né, o Ulisses, que é um aqui, o Roberto Regis, né, o próprio Sardinho, o Paulo Muzi, né, nós temos discutido essa questão de você preparar um aluno que quer ser um bodybuilder. Fazer uma construção, às vezes, né, Sardinha, pega um menino, vê você forte, assim, o cara rapidamente, em seis meses, quer construir tudo. Aí treino é errado, sabe, aí exagera no treino, não dá o tempo. Enfim, essa é uma pegada que tem que ter muita paciência. Agora, as pessoas comuns, pessoal, elas precisam ser avaliadas. Por quê? O que nós temos visto, viu, Sardinha? Uma hora você faz a live e me chama, para eu entrar na sua aí, tá bom? Muitas pessoas vão iniciar um programa de treinamento e não ter uma boa estrutura, o que nós chamamos de déficit de movimento. Eu tenho falado muito sobre isso. Então, você descobrir os déficits de movimento, ontem eu avaliou um jovem senhor lá na Megacity, a academia que nós estamos iniciando o nosso processo. Então, veja o que aconteceu. Sardinha, marca aí, vê quando é que você quer fazer na sua live, você tem essa turma grandona, aí você me chama, tá bom? E vai ser uma alegria muito grande, né, participar, falar com a sua população aí, tá bom? Então, se você quiser dar um pitaco aqui comigo, eu te bater um papinho, matar saudades ao vivo, daí eu posso te chamar aqui, você pode falar dois minutinhos comigo, pelo menos, né, para dar um oi para a turma aí, né? Se avisar a turma que você está aqui com o professor Mauro, que te admira muito, né, que tem usado a sua proposta do ponto zero, que é fantástica, né? Só que eu sou fraquinho, né? O negócio é que vai ver se cresce aqui, onde eu fiz ponto zero, lá treinando o braço. Onde eu fiz? Ah, então eu vou lá, vou chamar o meu amigo aqui, quer ver? Olha que legal, olha só. Olha aqui, quer ver? Olha lá, olha lá, vamos ver. Não sei se ele está treinando, se está na hora da comidinha dele. Mas então, eu estava comentando com vocês. Olha só, meu amigo. Eu vou te puxar a orelha, viu, menino? Sabe por quê? Você veio para São Paulo para cuidar do seu braço. E você não me chamou. Você não me avisou. Você ficou com aquela treinfeira daquele meu amigo Davi Costa, né? Me perdoa, querido. Está perdoado. Você eu perdoo. Você tem direito, eu mais fico. Antes de pegar o cartão amarelo. O cartão amarelo. Eu tenho feito um retorno, assim, periódico, né? Toda semana eu estou voltando para cá, justamente para ter o aval do José Carlos Garcia. O Paulo Muzi toda hora que eu converso com ele. Aquele moço não me liga mais. Você acha que ele não gosta mais de velho. Você gosta de menino novo, viu? A orelha dele. Então, eu também vou sair do grupo de amizades dele, porque eu sou velho. Você vai ser cortado, Sardinha. Você está velho. Eu estou chegando nos 70, meu filho. Mas me conta aí, como é que está a sua recuperação? Perdão, não entendi. Como é que está a sua recuperação? Me conta. Eu queria te ver, mas não fui lá para... Mas eu vi que já está... Você já está, né? Eu estou com... São 30 dias, são 4 semanas, um pouquinho mais, né? Da cirurgia. Toda fechada. A cicatrização não está mais colada com a pele, nem essa. Perfeito. Que maravilha. Ela está bem solta. Meu braço, como foi puxado o tendão no último? Na verdade, eu fui no 12º dia. Ou melhor, no 13º. Eu lesei dia 30 de dezembro. Sardinha, muitos me perguntaram. A sua lesão foi no ventre muscular? Foi no tendão? Foi na inserção? Como é que foi essa história? Foi no tendão. O tendão explodiu. No tendão? No tendão. Foi a pior de todas as lesões. Então, você sabe uma coisa, viu, Sardinha? Eu estava comentando com a turma, né? Existe uma lesão muito comum no tendão de Alquíris. Deve ter conhecido consigo. A gente chama de lesão de corda de violino. Corda de violino? O que é isso? Imagina aquele arco do violino que é cheio de clina, de cavalo, né? E com o tempo que ele vai tocando, tocando, quebra uma, quebra outra, quebra outra. E de repente ele... Puf! Então, no tendão de Alquíris, como o pessoal faz muito trabalho excêntrico, sabe? Então, tem microtraumas. Isso aqui não dói, desgraçado. Quando a lesão é no tendão, esses microtraumas, não dá dor. Não avisa, desgraçado. Deve ter acontecido isso contigo. Me perguntaram, foi o que eu respondi. Falei, eu vou começar agora com sardinha, mas foi o que eu imaginei. O que você acha, querido? Foi exatamente isso. Eu tinha, inclusive, uma bursite no próprio bíceps. Era um negócio... Ah, você estava com uma bursite. E eu não sabia também, né? Porque ele estava completamente saudável aos meus olhos, pela movimentação. A supinação era perfeita, não tinha nenhum problema. E eu tive uma lesão no bíceps esquerdo, só que não foi em tendinínea. Foi rasgar a minha parte distal. Então, dessa vez agora, como foi levantando e abaixando minha televisão lá nos Estados Unidos. Eu comprei uma televisão 75, bem pesada. E eu estava manipulando ela em casa, escutando música, montando a minha casa naquela hora de paz. E acompanhando tudo. Então, eu abaixei ela uma vez, eu abaixei a segunda, coloquei os pezinhos nela e tal. E, por incrível que pareça, eu fui abaixar com o cotovelo semi-estendido. Então, a posição estava meio ruim, não estava muito apropriada. Mas a gente confia na força, confia na sua força, enfim. Essa confiança, acho que fica com nós a vida toda, até você se lesar. Então, assim como eu tenho algumas outras, muitas outras lesões por causa das artes marciais, eu tive o privilégio de aprender com os melhores. Ah, o que é isso? Sobre biomecânica, né? Sobre qual a mecânica mais estruturada para mim não me lesar mais. Só que uma hora ou outra, a gente pega desprevenido. Eu me considero um cara controlado, Mauro, para tudo. E, claro, a alimentação, o treino, você é super, super rígido, controladíssimo. Fantástico. A gente tem essa noção básica, mas nunca é o suficiente. E essa é a verdade. Você nunca está preparado para comandar uma realidade entrando na tua consciência. A realidade, às vezes, vem pela dor. É verdade. Essa realidade me pegou desprevenido no pior momento da minha vida. Eu estava passando três meses de um processo muito doloroso de adaptação. Pois é. Eu saí de um lugar onde eu tinha... Família, filho, tudo. Tudo acolhido, né? Tudo. Então, eu descobri uma nova... Eu estou preparado para tudo? Não. É. Não. De repente, quando chega lá, a gente descobre que o seu score no banco é zero. Você não tem crédito, as pessoas não conhecem a sua vida. Claro, claro. Não conhecem a sua história, né? Você vê até professores de educação física que devem ter lá, no máximo, dois anos de carreira, um ano de carreira, olhando para você como se você não existisse naquela profissão. É muito ruim. Muito ruim. Ego, né? Tardinha, o ego. Isso é... Infelizmente. Muito ruim. Mas foi muito bom ao mesmo tempo, lógico, né? Porque depois dessa lesão, quando eu voltei, eu comecei a dar mais... Eu sou um cara, Mauro, acho que você já descobriu isso, né? Que a gente já conversou muitas coisas íntimas e tal. Meu velho, se tem uma coisa que eu não sou, é ingrato. Não. Isso. É. Gratidão é uma coisa fantástica. Ser grato, né? Isso é maravilhoso. É. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque eu não falo por demagogia. Não, nem precisa, né? É verdade, Mauro. Assim, na minha vida, eu agradeço cada um que participou do meu conhecimento, do que eu sou hoje em dia como homem, como atleta, como educador, não importa. Eu sou muito grato. Então, quando eu voltei para cá, não foi uma lesão que fez com que eu me tratasse melhor, como eu tratasse melhor as pessoas que me amam, as pessoas que me ajudam. Nunca precisei disso. Eu juro para você. Te dou a minha palavra de honra. Mas, quando eu voltei, eu senti a necessidade de falar cada vez mais para as pessoas que eu amo elas e que eles me fazem bem, que eu tenho gratidão pelas coisas que eu tenho aprendido. Sabe? Eu não precisava dessa lição. Eu juro para você. Mas ela aconteceu. Então, a gente tem que encarar desse jeito. O que tem que ser feito agora? É isso. Então, eu vou e faço. É, eu imagino, né, Sardinha? É uma coisa fantástica. Você é uma pessoa extremamente sensível, que eu adoro a sua sensibilidade, a sua forma de ser, a sua espontaneidade. E treino, treino de hoje. Meu toque posterior. Eu adoro. É bastante informação, né? Com o meu jeito. Então, sabe, eu acho que a gente ser grato, como você está colocando, e às vezes, né, Sardinha, a gente não se dá conta das coisas boas que a gente tem ao derredor. A gente não, sabe, os seus amigos, a sua família, seu pai, mãe maravilhosa, aquela filha fantástica, determinada, sabe? Então, são coisas assim, né, que a gente... Ah, está tão comum, né, que de repente a gente precisa, né, a gente precisa ter algumas... Eu digo assim que as forças divinas, elas sempre colocam algumas dificuldades, né? O problema é que não tem solução. Uma vez eu escutei dos meus guias espirituais. Eu estava tristinho, sabe? Ele falou assim, meu filho, você não tem problema. Falei, como não? Você tem dificuldade. Isso é uma frase boa. Isso é uma frase boa. Sabe? Então, sabe, Sardinha, eu estou compartilhando com você de coração, você não teve um problema, você teve uma dificuldade que você bravamente superou, esta dificuldade, e te abriu, né? Faz... Bum! A gente tem aí um foco de luz na nossa mente e que, às vezes, a gente fica meio tristinho, meio down, e a gente se esquece de ver tudo de bom. Uma coisa que eu aprendi, sabe, Sardinha, assim, a gente tem três formas de ver a vida. Se você olhar para frente, você vai ver assim, nossa, você é um atleta. Tem um cara que é melhor do que eu, que ele me ganhou, aquele filho de uma égua, ganhou de mim por um ponto. Se você olhar ao lado, se você olhar e falar assim, nossa, tem tantos iguais a mim, porque eu estou ao lado de um outro. E se você olhar para trás, se você olhar para trás, se você falar assim, nossa, tem milhares, milhões que são muito menos, muito pior do que eu. Então, às vezes, a gente só olha para frente. Claro, olhar para frente é te movimentar, é te mobilizar a crescer. E você é um atleta, você sempre olhou para frente, você vai buscando nos seus mais de 160 títulos. E, às vezes, a gente esquece de olhar para trás. Nossa, eu superei quantos? Quantos que eu superei? E quantos estão no meu nível? Então, isso eu aprendi. Então, eu tenho aprendido. E você sabe que, por sua culpa e do Paulo Muzi, eu passei a estudar. As pessoas alimentam nas minhas. Professor, como é que eu faço? Eu não sou professor de musculato e hipertrofia. Liga para o Sardin. Liga para o Paulo Muzi, para o Jonathan Prestes. Mas o professor falou, gente, meu negócio é gordo, barrigudo, velho, triste. E eu falei, viu, Zé? Tem pouco tempo eu falei para o Regis. Gente, olha, eu quero estar ao lado dos bodybuilders assim. Preparando a turma para o segundo estágio. Eu preparo o nego. Eu tiro os déficits, eu ajusto, trabalho a consciência, o controle. Eu deixo o nego prontinho para levar, tomar a pancada. Para ele pegar a pegada. O nosso trabalho não é nada assim, o senhor. Sabe? Então, eu tenho ouvido. Eu falei, eu preciso conversar com o Sardinha. Para a gente conversar. Para ele alertar essa molecada, esses jovens professores. Você tem muito bem chamado. Eu vi outro dia, você pegou dois moleques lá na companhia atlética e deu uma abdução. Os caras falaram, agora vão lá para a passada. Eu fiz abdução em passada. Eu queria fazer xixi vermelho. Eu tenho muito disso. Durante o meu treino, eu saio um pouco. Porque as pessoas têm a tendência a falar sobre old school. Essa é uma linguagem que normalmente as pessoas não têm a noção básica que old school é uma linha de pensamento. Claro. Não é um treino. Não, é um estilo de vida. É um estilo de vida. É bem diferente. Então, eu costumo passar esse... Por exemplo, comigo. Enquanto eu não estou com a minha própria excepção em cada um dos movimentos, de uma forma absoluta, eu nem começo meu treino. Perfeito. Sardinha, você colocou uma coisa fantástica. Sabe o sonho que eu tenho? Que essa molecada... Ontem eu estava lá na Megafit. Sabe a academia que eu estou fazendo uma consultoria científica e tal, geral, implantando uma avaliação multifuncional. Então, todo mundo, os novos alunos, nós vamos avaliar déficit de movimento. Então, eu peguei um cara grandão, sabe, Sardinha? Um cara forte. Ele jogava squash. Aí, no teste de Kendall, ele perdeu a lombar com 60 graus. Ele não tem estabilidade profunda. Aí, quando ele fez o teste de prancha, eu usei dois testes, o teste de prancha, ele ficou 20 segundos. Aí, eu perguntei para ele depois, qual o seu objetivo na academia? Falei assim, abdômen. Falei, que nota você dá para o seu corpo? Sardinha, olha que coisa fantástica. A gente precisa entender a essência do ser humano. Sabe que nota ele deu, Sardinha? Dois. E um cara fortão, com os ombros desse tamanho. Falei, menino, ele tem um encurtamento de peitoral menor e rotatores internos. Dá uma diferença de 13 centímetros do lado direito e esquerdo. Então, ele tem uma simetria de 13. Você não pode fazer show de press. Se ele for fazer supino, sem dar uma melhorada, ele vai potencializar essa rotação interna. Agora, ele vai precisar fazer supino, vai daqui a pouco. E vou te falar mais. Um cara desse é muito propenso a ter rompimento de tecido mole. Pois é. Porque a parte dele exagera na carga. Entendeu? E se de repente, aí, eu falo assim, eu falo squash. Squash, estou fora. Claro, se você jogar squash, squash. É fantástico. Agora, você tem flexão de tronco, rotação. É a pior situação para a coluna, é flexão com rotação. Você precisa de muita estabilidade. Então, são coisas assim. Sabe que o sonho... Aí, eu estava vendo os meninos fortão treinar. E tinha dois... O cara é grande. O cara tinha umas costas. Vixe, mas... Agora, era um bicho grande. Ele... E puxava lá. E abria. Que nem... Eu vejo as coisas. Eu vejo. Ele puxava, abria. Ficou olhando crítico, né? Claro. Ele projetava, abria, expandia. Puxava as escápulas. Fazia a depressão com a adução de escápulas. E pá. O outro... Metia... E tudo movimento curto, Sardinha. Ah, caramba. Curto. Mas botando carga... Eu não vou chegar lá, né? Eu devia um frangão desse, magrelão. Vou chegar lá e falar para os caras. Você entendeu? Mas qual era a minha vontade? Falei assim. Vê os vídeos do Sardinha. Vê executando a técnica dele. Quando ele faz o treinamento de costas. Vê o que é o ponto zero. Sabe? Ele abre. Ele puxa. Projeta o peito. Depois alonga, segura na fase excêntrica e mantém... Agora o moleque queria trocar o pino. Você está entendendo? Eu entendo. Entendo. Na verdade, eu criei o ponto zero, Mauro. Exatamente para esse tipo de função. Porque é o seguinte. Eu estou lesado. Então, com a minha lesão, é óbvio que um controle neuromuscular maior vai fazer com que todas as funções em que agridam a minha inserção não seja feita, né? Claro. Essa consciência eu tenho comigo. O problema é você passar isso adiante. Porque as pessoas pensam... É uma briga de ego na internet. É incrível, né? Pois é. Deus me livre. É impressionante. As pessoas não entendem que nós não precisamos do mérito de você falar que determinada coisa foi inventada por você. O problema é quando as pessoas menosprezam a sua luz. Quando elas tentam apagar um pouco a sua luz para que a dela brilhe. Não precisa. Eu não consigo entender. Entende? Então, vou dar um exemplo. O ponto zero não é uma mera parada isométrica. A parada isométrica, nós sabemos que isso é fundamentado há muito tempo. Claro. Eu usei a parada isométrica para tirar a linha de conforto em que, na linha de conforto de cada um dos atletas, principalmente atletas profissionais, ele acaba sendo negligente com o controle neuromuscular. Não é exatamente isso. Então, eu não brigo com a fisiologia. Eu não sou um cara de old school, com a mente fechada, de que eu tenho que fazer supino, agachamento e terra pesado. Não é assim. Não é assim. A minha ideia, como você viu, você viu como é que são as coisas, né? Você olhou o treino de perna e você já se baseou, entendeu o que eu estava mostrando ali. Eu não queria, obrigatoriamente, mostrar para as pessoas que a minha técnica é o do caralho. Não é essa a questão. A questão é a seguinte. Quando eu ponho uma passada frontal associada com uma abdutora, você está colocando um lance que, normalmente, as pessoas não têm, que é o tempo sob tensão aumentado, mas não um tempo de tensão que aumente a capacidade do físico inteiro controlar um movimento. Um único específico movimento é a própria excepção daquele movimento. É assim que tem que ser entrenado para não ter lesões. Eu nunca lesei na musculação. Não, é impossível. Não dá. Se treinar direito, machuca. Se machuca, não importa. Eu tenho 35 anos de carreira, Mauro, eu não tenho uma lesão proveniente do meu treino. Então, não significa que o meu treino é o melhor do mundo. Não, 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 não. É que eu treino com a cabeça. Eu considero alguns movimentos, por exemplo, que você passa na sala. Vou dar um exemplo. Existe um agachamento, um agachamento unilateral, sim, que você faz a extensão do joelho de um lado e a flexão do outro, e você faz um pêndulo para um lado e para o outro com muito pouca carga. Mas ele aumenta muito a sua receptividade. Por quê? Porque a receptividade é assim, de você controlar o peso que você está exercendo, que você está fazendo aquele movimento. Alguns bodybuilders dos anos 80 e 90 são mágicos, eles são maravilhosos. Faziam um trabalho espetacular até na ESPN norte-americana, que era o Kelly Lebron, o Shao Ray e tudo mais. Esses caras, eles tinham uma tendência a não negligenciar movimentos que não se faz com sobrecarga. movimentos que você tem que ter só pela postura, só pela própria percepção, que nós vivemos insistindo nesse papo. Nós não estamos insistindo à toa. A própria percepção que nós temos que ter em todas as máquinas, não é uma, duas. Então, eu costumo colocar isso no meio do meu treino justamente para as pessoas entenderem que eu estou fazendo a tiro, é verdade aquilo. É verdade, eu estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo só o jogo. Claro, claro. Não é? É isso. Eu gosto disso. Eu gosto desse lance equilibrador. Sabe? Você colocou uma coisa importante, que eu acho que seria assim, que o pessoal que não é bodybuilder tem essa dificuldade, e você colocou muito bem essa questão da própria percepção. As pessoas entenderem, assim, primeiro, para quem está começando a treinar, primeiro, não adicione carga se você não consegue fazer corretamente com o peso do próprio corpo. Exatamente. O nego na segunda aula já quer trocar o pino. Então, a treino de musculação, hoje, na minha percepção, desgraçadamente, o cara pensa em carga, não pensa em complexidade do movimento. É claro que a máquina, ela foi construída para minimizar esses aspectos de complexidade. Você vai fazer um supino, como eu faço, sentado, eu estabilizo a coluna, a posiciono, eu simplesmente faço o quê? Eu empurro e puxo. É o que o músculo sabe fazer. O músculo empurra e ele puxa. Então, o meu sentido sinestésico, eu não estou preocupado com o core. Agora, se eu vou fazer um cabo em pé, a pegada é outra, porque eu tenho que ter um controle neuromotor dos músculos estabilizadores do core, para ter que... O meu ombro está instabilizado pelos cabos diferentes dos braços de alavanca. Então, a turma não entende isso, sabe? Sardinho, eu fico desesperado quando a gente vê assim, olha, 80% das pessoas que a gente avaliou que iniciam um programa de treinamento em academia, deveria ser proibido de fazer o agachamento livre. Proibido. Porque eles não têm o que você acabou de falar. Eles não têm esse sentido sinestésico, que é a própria percepção. Eles não percebem o movimento. E outra coisa que eu tenho percebido muito, que você fala muito, que é uma coisa para você muito importante. Eu acho que fica sempre pesando na tua cabeça que o núcleo das coisas sobre treinamento, sobre o exercício físico de uma forma geral, na sua cabeça é assim, olha. Até onde você quer chegar? Isso, até onde? Claro. Eu tenho a impressão que eu leio nos seus ensinamentos. Sabe quando eu vi muita coisa relacionada a isso, né? Eu também penso muito nisso. Porque eu tenho 35 anos de carreira na tentativa de ser o meu super-herói, que era o Arnold. Sempre foi o Arnold pelo fato da concepção, de treino, essas coisas do gênero. O Arnold fez até balé para aprender a pousar. Claro, claro. Ou seja, um cara livre de todo tipo de preconceito babaca, é um cara que faz a educação física realmente funcionar para um alto nível, mesmo que as pessoas menosprezem aquele movimento. Claro. Só que aonde ele chegou, essa é a sua preocupação. O cara está lá com 72, cara. O nível de consciência e controle é fantástico. Você sabe, eu quando comecei a trabalhar com ginástica em 73, eu era jogador de basquete, né? E aí eu fui trabalhar com ginástica no Círculo Militar, em 1973. Escondido da minha ex, né? Eu fui fazer balé clássico. Sim. Numa baby class com a professora Laura Danoso. Você fez isso, Mauro? Hã? Você fez isso, cara? Eu fiz balé clássico. E depois eu fui fazer jazz, eu fui fazer jazz com Edson, claro, para melhorar os movimentos. Imagina, como é que eu vou dar aula de ginástica? Eu cheguei a ter no Círculo Militar 600 alunos sozinho. Quatrocentas mulheres. Semana ficou. Era 15 turmas. À noite eu dava aula no ginásio para 80, 90 pessoas. Então eu fui fazer jazz. Eu chegava no Paulistano, Sardinha tinha uma professora chamada Marilena. Era uma dama. Então ela tinha um pianista. O maestro ficava tocando piano. Sim. O maestro... Música ao vivo? Música ao vivo. Eu ia pirar nessa. Eu ia tocar piano lá também. Eu ia ficar doido. Uma hora eu vou fazer uma dessa. Depois eu vou fazer uma aula. Você toca piano e... Você imagina uma coisa genial, velho? Eu vou continuar uma aula dessa. Não, imagina. Piano. Dá para fazer, inclusive, os compassos no piano. Sabe o que ela fazia, Sardinha? Ela falava assim, maestro... Você está dando aula, Mauro. Eu tenho que fazer isso. Pronto. Está a ideia aí lançada. É, é. Vamos fazer. Nós vamos fazer no ginásio de esporte. Piano, Sardinha. E ela falava assim... Ah, que joia. Ela falava assim, Sardinha. Maestro, 5, 6, 7, 8... Por isso que você usa isso? Hã? Você faz isso nas suas aulas. Eu passei. É genial. Que isso? Aí eu ficava sentado, Sardinha, na arquibancada para ver como é que ela fazia, como é que ela trabalhava com a harmonia, a mobilidade e a consciência corporal. Dos balanceamentos. O ritmo ajuda. Claro, o ritmo. O ritmo. Então, o balanceamento, os balanceamentos rítmicos, você trabalha a fáscia muscular. Se os caras fizessem isso, Sardinha, com um aquecimento de 3, 4 minutinhos, você ativa a fáscia muscular na fase concêntrica e excêntrica. Então, os balanceamentos, ele faz um ajuste miofacial. Isso é genial. Você trabalha no plano sagital, frontal, entrando os 3 planos, os balanceamentos. A turma que está estudando hoje, a turma que está estudando hoje as fáscias, os trilhos anatômicos faciais que o Davi cuidou de você com a manipulação miofacial, os caras estão entendendo essa técnica. Sabe de quanto que é isso, Sardinha? Ginástica sueca de 1915. Santo Deus! Está aí mais novo aprendizado para mim. Técnicas de balanceamento. Você faz ajustes, você solta, você tira a tensão, você descontrai, aciona a fáscia muscular, depois você soca a carga. Você faz um ajuste sinestésico. Então, isso é o que existe mais moderno hoje na compreensão de como as fáscias funcionam. Porque o nosso corpo é todo integrado. Os músculos, acabou o conceito do isolado. Ele é todo integrado. É. Então, você vê que maluquice. E aí, nos anos 70, eu peguei a vitrola, peguei as músicas dos anos 70 e dava-lo no círculo, me tratava, tinha uma vitrola e me punha. Dona Assama, Rei Cônevi, parará, 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 parará. Muito bom, muito bom. Mauro, agora conta para mim. Eu posso fazer esse movimento ritmado com esse controle todo antes do meu treino. Por exemplo, hoje eu vou fazer quadríceps, né? Provavelmente. Tem uma gravação, inclusive, eu tenho que sair daqui a pouco. Vai, vai, vai. Não, não, fique tranquilo. A gravação com o pessoal da Drago. Nós vamos fazer um treino com dois garotões prodígios que estão no esporte, né? Que é o Fernando e o Ramon. E eu estou pensando o seguinte. Esse aquecimento ritmado. Porque eu estudei Psicologia do Esporte em 1998. Inclusive, tinha outros caras muito bons, como tinha o Ítalo Salzano Júnior, na época. Os Marcos de Pereira. Ítalo, Ítalo, Ítalo. E o nosso, um cara extra, que é o Dilmar Pinto Guedes. É meu amigo, graças ao bom Deus, eu tenho esses, eu tenho essas coisas assim, ó, como o Maurinho. Eu tenho esses mestres na minha vida que fazem com que meu conhecimento seja um pouco mais solidificado em relação a mim mesmo. Ou seja, eu acredito mais em mim do que eu aprendi com caras como vocês. Então, é de verdade, de verdade. E se você está falando de ritmado, você sabe que tem uma lei lá. Acho que eu mostrei para você, quando você foi lá, que eu tive o prazer de receber você na Sardinha Zim. Você sabe que lá eu tenho o estímulo audiovisual. Que eu acredito muito. Claro, eu vi. Fantástico, fantástico, fantástico. Desde cromoterapia, que eu gosto muito das cores, para poder ter explosão ou ter mais controle, relaxamento e tal. Então, lá, a música, o rock'n'roll ou a pancada cadenciada, ela traz mais harmonia dos movimentos explosivos ou dos movimentos cadenciados, que é o que eu mais gosto de fazer na musculação. A Luz Novos, né? Quando chega na academia, já aprende aquela pancada cadenciada e faz com que o movimento fique mais... Fantástico. Né? Eu gosto muito disso. E lá, por isso que todo mundo conhece a Sardinha Zim como um lugar que você não escuta músicas que não são para ser escutadas durante o treino de musculação. Se você põe axé, as pessoas dançam. Se a pessoa põe uma tecneira, a pessoa corre. Correr no meio do treino de ferro é um erro muito forte. Claro, claro, claro. E se você ritmar, faz com que o movimento, tanto de 20 repetições quanto de 5 repetições, fique com mais a capacidade de controle, né? Isso é, eu já estudei muito isso. E eu fiz com que a Sardinha Zim não tivesse, como se fosse uma franquia, né? Porque eu já criei uma franquia da Sardinha Zim. Tem alguns projetos, graças a Deus, rolando por trás. Mas é exatamente isso, para não perder a linha de raciocínio, que a educação física tem que ser seguida à risca. Tem que ser seguida o estruturamento, a postura. Tem que ser o seguido, isso é o old school. Old school é a educação física seguida na essência, para depois pensar em carga. É como, entende? Eu não consigo entender, mas enfim, eu coloquei isso. E agora eu estou escutando você falar, já vou aqui maquinando tudo que eu tenho que fazer. Então, hoje tem um treinamento. E eu estou, provavelmente, vou fazer a passada frontal, porque justamente, eu particularmente gosto muito do equilíbrio do core, né? Então, eu estudei, tem inclusive um médico muito importante, agora não me vem o nome, agora não vem a cabeça, só fica com o Mauro Iseline na minha cabeça. Mas eu, com relação ao core, eu estudando sobre isso, eu estava vendo sobre o assoalho pélvico, né? O controle de alguns movimentos em que você faz a antraversão pélvica, e você ainda assim mantém o controle do assoalho pélvico. E eu faço isso sempre, sempre. Pelo menos eu fico aqui comigo, sabe? Eu tenho que ter o controle do assoalho pélvico na hora que eu vou fazer a antraversão. Enfim, para você, se eu for fazer um movimento ritmado para pré-treino, ou início, antes de eu começar nos outros movimentos, porque normalmente eu já faço a série de aquecimento com dor. Eu não gosto de aquecimento com velocidade exagerada. Não, 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 não. Não gosto. Não é mercado. Você sabe, Mauro, né? Eu gosto de controle. Então, eu ponho nem muito leve, nem muito pesado, eu ponho ali uns 50%, mais ou menos, da carga, e faço controlado, sempre. Então, eu busco a dor no primeiro exercício, que seria uma forma de trazer aquecimento neural. Não só físico, muscular, mecânico. Neural. Para mim é isso. Em si, minha cabeça não está ali. Eu nem creio, velho. Na boa. Sabe? Conta para mim, se eu fizer essa experiência hoje, na verdade, como você está me ensinando agora, eu já quero colocar em prática já o negócio. Como é que eu faço? Como é que você diz para mim? Porque eu vou começar quadríceps, hoje é só quadríceps com glúteos. Espera. Então, o movimento, é o balanceamento. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu, se eu, ó, você tá, ó, tá vendo? Eu tô, eu tô, eu tô em pé aqui, ok? Ó, em pé, tá vendo? Ó, balanço, ó. Iuá, iuá, iuá. Eu tô fazendo, eu tô fazendo uma dorsiflexão, flexão de joelhos, flexão de coluna e elevação de braço, no plano sagital. Então, deixa eu ver se eu coloco, deixa eu ver se eu coloco aqui, pra gente fazer uma loucura aqui, né? Só o sardinha, pra me deixar doido. Uma loucura. Deixa eu colocar aqui, peraí. Virei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha a moça, ó. Uá, iuá, 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 iuá. Aí eu puxo. Você tá com o joelho estendido e flexiona ele pra trás em isquiotibial. Ó, 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 balancei, ó, ó meu joelho, ó. Tá. Tá vendo? Flexão e extensão, dinâmico e vai. E junto com isso, eu faço o quê? Eu coloco o tronco. Sim. Você abaixa com a força da lombar também. Isso, isso. Você trabalha a lombar, você faz a flexão de tronco. É um movimento, sardinha, sincrônico. Você trabalha dorso e flexão, flexão de joelho, flexão de coluna lombar e ombros. Flexão e extensão de ombros. Não deu pra ver o teu braço. O teu braço tava indo pra cima com uma alavanca, um desenvolvimento. Aqui, ó. Tá. Tá. Balístico. Uá. Uá. Tá vendo? Uá. Ok. Aqui, braço. Agora o quadril. Deixa eu colocar aqui o quadril de lado. Ó o quadril, ó. A coluna. Ah. Sim. Ah. Hã? Ok. Ó. Fui, subi, flexiona e volta. Então, é um exercício global. Você trabalha eretores da coluna. Você trabalha reto femoral. Trabalha isco-tibial. Trabalha isco-tibial. Trabalha dorsal. Então, é um aquecimento global. Qual que é o princípio dele? Ativação proprioceptora. Isso é maravilhoso. É exatamente o que eu quero. Sardinha. Isso é fantástico. Isso que a gente chama de aquecimento global. Então, não adianta o cara fazer, sabe? Puxa aqui, puxa ali. Isso é do passado. Então, os balísticos, os alongamentos globais balísticos, você ativa toda a cadeia anterior, posterior, posterior, de forma integrada. E você faz o ciclo, que é o ciclo alongamento e encurtamento. Sim. Isso, esse movimento, ele ajusta a fáscia, dá um ajuste na fáscia, os fibroblastos entram em equilíbrio e você tira aquele desalinhamento. Qual que é o princípio? Descontrair, alongar de forma dinâmica para depois, contrair. Contrair. Perfeito. Você deixa o quadril em... Ele muda de retroversão para anteversão? Isso, isso. Você faz uma votação anterior e posterior. Puta, isso é maravilhoso, cara. Puta merda. Tá bom, é hoje. É hoje que eu vou fazer, Maurão. Eu vou fazer o seguinte. Eu, à tarde, vou estar lá na Mega Fit. Tá. E aí, eu vou mandar para você as dicas de exercício. Tá. Algumas dicas desses balanceamentos. Tá. E aí, porque o importante, né, Sardinha, você trabalha o controle neuromotor. Aquilo que você falou lá no início. Para a percepção, eu preciso dar estímulos sensoriais. Sim. Então, eu preciso fazer os ajustes. E o que acontece? Eu tiro a tensão, eu aumento o fluxo, sabe? Os mecanismos de encurtamento, eu libero o OTG, o complexo de gol, trabalho com o fuso muscular. E aí, eu crio o quê? Crio o fluxo. Aí, eu vou para o aquecimento específico. Maravilhoso. Você vai trabalhar peito? Eu faço, você vai trabalhar peito? Eu trabalho o balanceamento do peito também. E vai, e peito, e dinâmica, e vai, e balança, e volta. E aí, você trabalha o corpo de forma integrada. E com certeza, mudando a posição anatômica dos braços. Perfeito. E levando e tal, vai estimular o diafragma também, né? Também, o diafragma também. E aí, depois, se você quiser, quando você sobe, quando você faz a retroversão, você faz a manobra de Kegel. Você aperta o ânus, você aperta e... Você dá aquela travada, você olha o pélvico, que você bem colocou aí. Perfeito, perfeito. Eu vou colocar isso em prática hoje. E me avisa. É, eu estou marcado, se eu não me engano, agora eu vou descer para almoçar. Agora é 1h20, né? Eu tenho que almoçar agora, porque eu vou começar a filmar. Às três horas está marcado, mas mais ou menos umas quatro, nós vamos começar o treino. E nós vamos lá na Companhia Atlética de Kansas, né? Na Kansas? Só vou continuar com eles aqui. Então, já está na minha cabeça... Espera um pouquinho. Você vai estar na Kansas? Vou. Eu vou lá. Eu estou aqui pertinho. Está brincando. Vou. Vou lá te ver. Que hora você vai chegar lá? Vai ser maravilhoso. Que hora você vai chegar lá? Vou fazer quadríceps de glúteo hoje e nós vamos filmar para o canal da Drago. Tá bom. De repente, faz uma brincadeira lá. A gente grava alguma coisa para o seu canal, não sei o que, alguma coisa aí. A gente pode bater um papo sobre essa questão dessas técnicas globais aí. Maravilhoso. Eu estou aqui com o meu celular todo, se eu soubesse. Tem um monte de mancha preta. Está passando as telas correndo para baixo. Está ridículo. Porque todo o meu controle... Eu aprendi o controle com o André. O André Franco, meu queridíssimo. Que fez um trabalho específico para mim. Fortalecimento da minha mente com todos os controles que eu preciso ter. Por causa da internet. Por causa das pessoas. Por causa de absorver conhecimento de quem eu realmente gosto. E para mim, levar a minha vida, essa vida conturbada, louca que eu levo. Eu preciso ter controle. Então, o André Franco fez um trabalho comigo as duas semanas atrás. Que fez uma diferença incrível na minha vida. E eu vou usar isso agora. Porque é justamente esse negócio, né? Você absorver um conhecimento. Aplicar sem deixar com que as outras coisas que estão em volta te atrapalhem. Então, eu vou fazer isso lá. Vou fazer hoje. Posso ir lá e te ver? Posso ir te ver? Lógico que pode. Pelo amor de Deus. Lá na Academia, o Davi vai estar lá provavelmente também. Vai ser uma maravilha. Que horas que vai estar por lá? Eu estou querendo... Agora eu vou almoçar e eu vou confirmar com eles. Porque eu estava esperando todo mundo confirmar aqui. Vai ter o Gui Pavan, vai com nós e tal. O Ramon e o Fernando. Então, nós combinamos às 15. Mas não sei se realmente às 15 vai estar para estar lá. Eu vou estar. Com toda certeza, eu vou chegar às 15h30. Então, é o que está marcado. Mas nós vamos começar treinando lá para as 4 horas. Está perfeito. Eu vou te ver. Vai ser bom demais. Bom demais. Mais uma vez. Obrigado, querido. Vai almoçar, vai comer direitinho. Eu vou terminar aqui que eu falei para a turma. Mas que alegria muito grande. Nossa senhora. Muito, muito grande. A turma aí. Olha, você é terrível. Eu nunca fiz uma live com mais de 30 pessoas. Tem aqui 200. Você é muito querido. Pelo amor de Deus. Eu sou agraciado. Eu juro. E a turma está pedindo. Faz mais live vocês dois. Já pensou de fazer uma live tocando piano com ginástica? Mãozinho de maluco. Essa ideia foi genial. Genial. Você imagina passando os movimentos ritmados e ainda com música ao vivo, velho. Que coisa linda. Boa. Então, olha só. Eu aproveito aqui para mandar a todo mundo. Eu vi algumas mensagens aqui. Eu estou preocupado em aprender com você. Mãozinho de maluco sempre encostado para, juro, para adquirir esse conhecimento. Então, eu esqueci de responder para muita gente aqui. Gente, olha só. Pai, por favor. Nós estamos aí com 268 pessoas. Realmente vai dar no final uma quantidade muito grande. Gente, entendam o que nós queremos fazer via internet. O nosso trabalho tem que ser mostrado diariamente. Tanto eu quanto o Mauro, nós não somos homens de ficar vivendo em cima de glórias do passado. Não é, não é. Precisamos produzir agora. Não é? Claro. Agora já. Estamos vivos. É trocando, fazendo experiência e fazendo com que as coisas sejam cada vez melhor para nós, para que nós passemos isso para vocês. Então, muito obrigado por cada carinho. Vocês falando aí que nós dois juntos aqui somos uma dupla de respeito. É uma maravilha. O feedback melhor é esse, não é, Mauro? Muito, muito. Para nós é isso. É o respeito em função do que nós estamos tentando fazer. Nós não somos acertativos a hora inteira. Não temos como ser. Nós buscamos as verdades, não é, Sardinha? É, é verdade. É exatamente isso. Eu constantemente estou. Eu tenho 69 anos. Agora que eu estou bom para aprender. Olha, a molecada escutando isso pira. Agora que eu estou bom. Quer dizer, a minha perna antigamente chegava a 110 graus. Agora chegou a 80. Mas os meus 160 bilhões de neurônios estão mais conectados. A mitocôndria está limitada, mas os neurônios não. A mesma coisa, meu velho. Olha só, fica com Deus. Um beijo no teu coração. Até mais tarde, se Deus quiser. Para todo mundo aí, também um beijo para vocês. Obrigado pelo prestígio de vocês estarem aqui, mandando coração, mandando abraço, indo com nós e entendendo a nossa ideia sobre a nossa profissão, que nós tanto amamos. Olha, pessoal, vocês que são seguidores do Sardinha, que eu vi aqui, eu agradeço muito vocês estarem presentes na minha live com essa pessoa fantástica, maravilhosa, querida, um ser humano, e fiquei muito feliz quando você falou em cromoterapia. Vou te dar uma dica, então. As músicas, as músicas, o balanceamento, as músicas trabalham com o chakra básico. Energia vital. Uma hora eu vou te mostrar, eu fiz a pirâmide dos exercícios. Eu correlacionei, Sardinha, os exercícios com os chakras, com a cromoterapia. Sim. Isso é maravilhoso. Então, os exercícios, para mim, são sete grupos de exercícios. Cada grupo de exercício tem a ver com o centro energético. Isso é maravilhoso. Isso a pessoa precisaria entender. Isso a gente vai além da mitocôndria. A gente transcende. Bem, além disso. Então, onde é que está a música, onde é que está a música, onde é que está o treinamento com máquinas, com peso do próprio corpo, acessórios, os alongamentos suaves, as respirações, o toque e o relaxamento. O oitavo é a meditação. Então, os exercícios, eles são sete grupos. E cada grupo de exercício, você trabalha com o centro energético. Você potencializa o centro energético. Maravilhoso. Perfeito, meu velho. Mais uma vez, perfeito. Mais tarde, te vem, então? Vai com Deus. Te vejo às três e meia e eu vou estar lá. Tá bom? Tá bom. Pessoal, um abraço. Obrigado. Obrigado, Sardinha. Obrigado. Fica com Deus, querido. Valeu. Fica com Deus também. Até mais tarde. Até mais tarde. Parei, pessoal. Vocês viram que maravilha. Vocês que estão me acompanhando aqui, junto com o Sardinha, quiserem me seguir nas minhas redes sociais. Mauro Ghiselini, será uma alegria muito grande. Eu digo, eu não sou especialista em bodybuilding, eu sou um especialista em movimento. Eu preparo, cuido da saúde, bem-estar, utilizo o exercício como uma forma de auxiliar o ser humano. Essa é a minha pegada. Quem tiver, quem quiser conhecer meu trabalho no canal do YouTube, o Mauro Ghiselini, no Instagram, me segue lá. Sempre tem dicas que vocês poderão utilizar no seu dia a dia, no seu treinamento. Fique com Deus, eu agradeço muito vocês, seguidores do Sardinha. Eu adoro, é um grande amigo. Tenho uma admiração muito grande pelo pessoal da musculação, do bodybuilder. Isso é fantástico. São técnicas maravilhosas. Josi, obrigado. Manda um oi aí para o Cauá. Olha o Turbo Cycling, Eliane. Olha, eu não sei da formação, viu, Paulo? Mas ele é um... Obrigado, Emanuel. Mano, seu muito obrigado, querido. Me sigam lá no Instagram, no Facebook. E olha, eu tenho um grupo do Telegram, tá bom? Quem quiser participar do meu grupo do Telegram, vocês entram lá, que lá eu atualizo. Mando dicas de treino. Tá ok? Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos. Provavelmente, ô, mano, por que tu apareceu no Anticico? Provavelmente pelo Sardinha, viu, Jô? É um prazer ver você por aqui, tá bom? Então, oi, Dante. Para Dante, Dante, vamos lá. Paulo Diniz, um abraço, querido. Vanisca, Fernando Benite, um abraço. Obrigado, Ricardo Marques. É uma alegria muito grande ver tantas pessoas. Vocês que são interessados no exercício, na promoção da saúde, bem-estar, estética. Meu canal é Mauro Guizellini, tá bom? O meu canal do YouTube é Mauro Guizellini, tá bom? Entra no meu direct, Jefferson, na minha bio. Tem lá os meus dados, tá bom? Tá ok, pessoal? Abraço para todos. Bom, daqui a pouquinho, às três e meia, eu vou lá ver o meu amigo Sardinha, tá bom? Um abraço para vocês todos, muito agradecido por terem participado. Fique na paz, fique com Deus. E eu sigo aqui no meu trabalho, aprendendo sempre com vocês as perguntas. Isso, Thalita, faz esse balanceamento, você vai gostar, Thalita. Vai te ajudar bastante. É muito legal você tirar a tensão, diminui a tensão, para você depois meter carga, tá bom? Essa é uma técnica muito boa, tá? Por isso que a gente fala em liberação miofacial, autoliberação miofacial. São técnicas muito boas. Então, quem faz com 13 anos, criança precisa de movimentos globais, é a minha opinião. Treinamento de força com peso do próprio corpo. O pessoal tem usado a musculação, as máquinas. É bom, mas eu acho que criança precisa primeiro, até os 12, 14 anos, de movimentos globais. Tá bom? Use aí, se depois me manda notícia. Vocês vão soltar, solta essa musculatura, tira a tensão, libera. Depois vocês vão ver, vocês vão crescer na pegada. Na musculatura, você aprende, o músculo aprende a coativar mais, a recrutar mais. Essa é a pegada, tá bom? Um abraço para todos. Muito agradecido pela gentileza. Nós estamos terminando os 54 minutos, é uma alegria muito grande. E me siga por aí. Sempre a gente vai dando alguma dica, alguma coisa que nós experimentamos e que funciona. Tá bom? E lembra, exercício não é para machucar ninguém, não. O exercício é para longevidade. Machucar é circunstância, circunstância. É acidente de percurso. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado. Fique na paz. Fique com Deus. E até a próxima.